E agora a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje com uma história muito bacana, um gato bem diferente. Ele cumpre o expediente todos os dias lá em Blumenau e apronta. Vamos ver? Buddy é um gato de sorte. No meio da pandemia, ainda filhote, foi adotado pela Ana Cristina e é bem tratado. Mas diferente da Molly, a irmã mais velha que quase não sai de casa, Buddy gosta de passear. De repente, um dia ele me aparece com uma coleira com um aviso, se ele tinha dona com o número de celular. Quase tive um treco. Aí, meu Deus, liguei para a pessoa, falei, nossa, não, ele tem dona e tal. E aí a pessoa e eu, a gente começou a trocar informações, eu coloquei o nome nele na coleira, coloquei meu telefone. E aí a gente descobriu que ele ficava o dia inteiro trabalhando na secretaria. Foi através do bilhete que a tutora do Buddy soube que ele estava trabalhando. Quer dizer, cumprindo o expediente no prédio que fica atrás de casa. Todos os dias, ele pula o muro e vai para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Lá ele é bem cuidado e tem o próprio potinho de água e ração. Aqui na secretaria, todas as portas permanecem sempre fechadas, mas isso não é problema para o Buddy, não. Ele fica na porta, miando, até alguém abrir. Depois, ó, é só aproveitar bem o horário de trabalho. Os registros são compartilhados entre os amigos que ele ganhou. Aqui ele bate ponto, confere no livro se alguém chegou tarde, ganha carinho, se refresca no intervalo e até desbrava outros lugares na vizinhança. E digamos que trabalhar não é bem o que ele gosta de fazer por aqui, não. Aí a gente recebe fotos diversas dele trabalhando, batendo ponto, participando de reuniões, muito assim, aprontando um monte, caçando passarinho, levando passarinho para elas dentro das salas, coisa de gato, né? No fim do expediente, o Buddy não fica sem atenção, não. O pessoal da secretaria vai embora. Aí ele volta para casa. E para não fazer muito esforço, pulando o muro, tem a árvore, que dá aquela ajudinha também. A gente determinou que a guarda compartilhada, elas cuidam dele lá durante o dia e à noite, quando ele vem para casa, eu cuido dele em casa. Então a nossa guarda compartilhada, sem briga, com muito amor e cuidando bastante dele. Ah, que gato de sorte. Gente, adorei o Buddy, ele ainda lembra a minha gata, a lua.